Na aula de hoje, a gente vai falar sobre externalidades, certo? Então, lembrando nossa referência, é o livro do Manchio, tá? Introdução à economia, que coloquei a última edição de 2014. Bom, a gente viu em alguns encontros passados que os mercados, negociação entre agentes econômicos, um livre mercado, é uma boa maneira de organizar atividade econômica, certo? Então, a gente viu que se não houver nenhuma falha de mercado, o resultado dessa negociação entre oferta e demanda, entre produtores e compradores, vai ser um resultado que vai maximizar o excedente total da economia, tá? O resultado vai caminhar para isso, se não tiver falhas de mercado, tá? Mas, no mercado, geralmente, e pode, na verdade, não geralmente, mas podem ocorrer falhas, tá certo? Tudo bem? Então, o que o Adam Smith falava dessa mão invisível, né? Em um mercado eficiente, em um mercado perfeito, sem falhas, os agentes, compradores e vendedores, motivados aí para maximizar seu lucro pessoal, seu interesse próprio, eles vão acabar, consequentemente, maximizando o benefício total da economia. Porém, como a gente já comentou, podem ocorrer algumas falhas de mercado, e a gente vai estudar uma delas agora, que são as externalidades, tá? O que são externalidades? Bem simples da gente entender. Externalidade, ela ocorre quando o resultado de mercado, o equilíbrio de uma negociação entre comprador e vendedor, ele vai afetar outras partes que estão fora dessa negociação, tá claro? Tem efeitos colaterais aí, desse equilíbrio de mercado, que são denominadas externalidades. Tudo bem? E quando a gente tem externalidades, o mercado, ele é ineficiente. Ele não vai atingir o ótimo, ele vai falhar na maximização do excedente total. Tudo bem? Então, uma externalidade, ela vai afetar os mercados, ela vai aparecer quando o que uma pessoa, o que um agente econômico faz, afeta o bem-estar de outras pessoas, de outros grupos, ou de outros agentes. Certo? E nem comprador, nem vendedor, estão pagando por esse efeito negativo ou estão recebendo uma compensação por um efeito colateral positivo que possa ter aquela atividade. Tá certo? Então, compradores e vendedores, quando tem uma externalidade, eles acabam negligenciando os custos externos ou benefícios externos para a sociedade e de suas ações. Tá claro? E quando eles negligenciam o custo social ou benefício social ou um efeito colateral da sua atividade, o mercado não vai ser eficiente. Então, se esse impacto, se esse efeito colateral, ele é adverso, a gente tem uma externalidade negativa. Só que com a sua negociação, com a sua atividade econômica, você pode ter um efeito benéfico em outras partes. Aí a gente fala que você tem uma externalidade positiva. Tá certo? Tudo bem o que é externalidade? Como o próprio nome já diz, externalidade. São efeitos externos que uma atividade econômica causa. Beleza? Tranquilo? Exemplos, então, de externalidades negativas aí. Poluição. O fato de você dirigir, você tá poluindo o ar. Você pode prejudicar a qualidade de vida, o bem-estar de outras pessoas. O fato de você fumar, você pode prejudicar a saúde de outras pessoas. Tem uma externalidade negativa aqui nesse fato. Você tem um animal que faz barulho, causa uma externalidade negativa nos seus vizinhos. Você fazer uma festinha com som alto, isso é uma externalidade negativa. Tá claro? Poluição do ar de uma fábrica, mesma coisa. O fato de você produzir, você tá afetando o bem-estar de outras pessoas. Você tá poluindo. Poluição sonora de uma obra, mesma coisa. Falar no celular enquanto você tá dirigindo, também é uma externalidade negativa. Você pode prejudicar outras pessoas aí. Beleza? Algum outro exemplo que vocês consigam dar pra uma externalidade negativa? E aí? Algum outro exemplo? Alguém tem algum exemplo de uma atividade que é feita, que tem um efeito adverso sobre outras pessoas, sobre outros agentes? Trânsito? Trânsito não. Trânsito é consequência. Qual que é a atividade? O trânsito é uma consequência. O trânsito é uma consequência. Muitos carros andando, circulando. O uso excessivo de automóvel. Você tem algumas externalidades do uso excessivo de automóvel. Uma delas é a poluição, outra delas é o trânsito. Tá claro? O que mais que a gente pode citar como externalidade negativa? Professor, só uma dúvida. Claro. Só a possibilidade de eu causar dano, ela já é suficiente pra ser uma externalidade? Não. Você tem que causar um efeito adverso. Então, por exemplo, na hora que você deu o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que bebeu e foi dirigir, se ela não causar dano a ninguém nesse período, não houve externalidade. Vai ter, porque se bebe e dirige, uma pessoa pode não causar nada, né? Mas na média vai ter acidentes. Ah, entendi. Certo. Muito obrigado. Na média você tem acidentes. A mesma coisa cigarro. Você pode conviver com uma pessoa que fuma, certo? Você pode não ter nada, mas na média, alguma pessoa que convive com fumante vai ter. Certo? Certo. Obrigado. Mais algum outro exemplo de uma externalidade negativa? Tenho vários aí. Você não reciclar o lixo, por exemplo? Reciclagem? Não. O fato de você não reciclar não é uma externalidade. O fato de você poluir é? Certo? O fato de eu te obrigar a reciclar é uma maneira de eu internalizar uma poluição que eu estou produzindo. Propaganda enganosa seria uma externalidade negativa? Não. Aí é uma... É algo direto que você está cometendo, né? O que é uma externalidade? Eu vou negociar com você, você vai produzir, eu vou consumir. A gente chega num equilíbrio aqui e essa nossa atividade vai provocar um efeito adverso em outras pessoas que estão externas aqui à nossa negociação. Ah, tá. Certo. Certo? Tipo o quê? O fato de você dirigir, você vai poluir. O fato de você fumar, você pode estar prejudicando alguém. O fato de você ter um cachorro que late muito, você vai causar uma externalidade negativa. O fato de você produzir com poluição, você vai prejudicar outras pessoas. O que mais que pode acontecer? Gastar muita água? Poluir, desperdício. Mesma coisa. Certo? Olha só. Estava voltando para casa esses dias e estava ouvindo rádio e me chamou a atenção um ponto. Açúcar. Consumo e produção excessiva de açúcar. Externalidade. Por que, professor? Não é algo direto? Eu tomo a decisão de consumir, eu estou me prejudicando. Se você faz um produto que tem muito açúcar, você vai chegar em um equilíbrio aqui, né? Ah, sim. Certo? Qual que é a externalidade negativa do consumo excessivo de açúcar? Tem um efeito direto em quem consome? Qual que é o efeito indireto? Qual que é o efeito externo? Indireto é o efeito externo. Não sei. Parecido com o cigarro. O que é esse cara aqui? Ah, afeta a saúde. Vai afetar a saúde coletiva, porque isso daqui vai aumentar o gasto público com o hospital. Ah. Certo? Tem um estudo da McKinsey que mostra que um consumo de não sei quantos por cento de açúcar adicional afeta o PIB de uma maneira dois pontos não sei quantos por cento no PIB. Depois vocês busquem aí. É um exemplo, né? Por a quarentena é um exemplo negativo de uma externalidade negativa. Certo? Isso é uma externalidade negativa. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma externalidade negativa de a sociedade como um todo e os governos, a gente tem que buscar uma forma de internalizar, de mitigar esse efeito negativo. Tá certo? E a gente vai ver durante a aula de hoje que a própria iniciativa privada ela consegue fazer isso. Só que quando ela não consegue, o governo tem que entrar em ação. Como que a sociedade conseguiria, por exemplo, nesse caso do açúcar, mitigar esse efeito negativo? É algo que a gente chama de autorregulação. As próprias empresas hoje em dia, elas evitam produzir produtos com excesso de açúcar ou com excesso de sódio. Tá? Tem uma, entre aspas, uma autorregulação. Se a iniciativa privada não consegue ajustar essas externalidades negativas, o que vai acontecer? Aí o governo vai ter que entrar em cena. Certo? Beleza? Então, alguns exemplos aí de externalidades negativas. Então, na nossa negociação aqui, tem o equilíbrio de oferta e demanda. nenhum de nós, tanto o comprador quanto o vendedor, está pagando pelo custo dessa externalidade negativa. É algo que vai afetar o bem-estar, vai causar custos para outras pessoas, não diretamente para essas partes. Tá certo? Então, é uma atitude que é tomada, que vai afetar o bem-estar de uma maneira negativa de outras partes. Externalidades positivas, hein? E aí? Pode ser, por exemplo, restauração de locais históricos. Investimento em P&D, pesquisa de desenvolvimento. Vacinação. Certo? Quando você está vacinado, você não só está protegido, como você está protegendo as pessoas que estão ao seu redor. Tá certo? Educação. O fato de você ter um serviço bom de educação vai ajudar não só estudante, mas a sociedade como um todo. Que outras externalidades positivas a gente pode ter? Saneamento básico, reciclagem? Saneamento básico, reciclagem, é uma externalidade positiva. Certo? O fato de a gente ter um equilíbrio aqui, oferta e demanda por saneamento ou por reciclagem, vai afetar toda uma sociedade de uma maneira positiva, efeito positivo na comunidade como um todo. Certo? Beleza? Como que se materializa essa restauração de locais históricos, hein? Por que que isso daqui é uma externalidade positiva? Atrai turistas? Esse é um efeito positivo, atrai turistas. mas como que se materializa essa externalidade? Olha só, vamos supor que você tenha um prédio, você é proprietário de um prédio no centro de uma cidade, certo? E esse prédio, ele é histórico, ele tem valor histórico para a cidade. Só que, cara, ele está deteriorado, ele é bem antigo, certo? Você tem incentivo em reformar ele por si só? Restaurar? Você como proprietário de um prédio histórico, você tem incentivo em restaurar ele? Vamos supor que aqui tem gente que está alugando ele, está tudo certo com ele, só que ele está velho, está deteriorado, está feio. Ele valoriza a partir do momento que eu restauro ele? Sim, mas se você não restaurou até agora, é que isso daqui não compensou para você até o momento. Lembra que para você fazer um investimento, por exemplo, para você restaurar, esse investimento tem que ter VPL positivo, certo? O benefício da sua valorização tem que ser maior que o seu investimento. Tá? Por que os proprietários de prédios históricos têm pouco incentivo em restaurar? Por isso que os centros da cidade, se não tiver um bom plano de desenvolvimento, fica todo deteriorado. Por quê? E aí? O que acontece? Por que os proprietários de prédios históricos antigos lá do centro têm pouco incentivo em restaurar eles? O custo é muito alto e o retorno geralmente não é econômico, não é monetário, é mais um custo cultural? Isso é verdade. Se o cara não está restaurando, provavelmente é porque isso daqui para ele tem VPL negativo. O custo excede muito benefício que ele vai ter em restaurar. Tá certo? Qual que é o benefício de você restaurar? O principal benefício de você restaurar, você não vai ficar com o principal benefício, o principal benefício está para a sociedade como um todo. Então, quem vai fazer o investimento vai ser você, mas o benefício não vai ser só seu. Tá certo? E é de interesse público que os locais históricos estejam restaurados. Então, nesse caso, se você quer promover uma restauração dos prédios históricos e a iniciativa privada não tem esse interesse, aí você vai ter que fazer um plano público de incentivo para a restauração desses troços. Senão, não vai rolar. Tá claro? Por quê? Porque o custo é muito alto e o benefício não fica só com ele. É um benefício mais para a comunidade e para o entorno como um todo. Tá claro? Beleza? Qual outra externalidade positiva bem comum aí a gente tem? Vamos supor que eu tenho uma casa. vocês conhecem onde fica a Praça 14 Bis? Aqui em São Paulo? Fica ali na 9 de julho. Tá certo? É um viaduto. Aí tem a Praça 14 Bis embaixo. Beleza? Vamos supor que eu tenho um imóvel ali, uma casinha ou um apartamentinho ali perto da Casa 14 Bis. Certo? Há rumores. Há rumores não, né? A tendência é que em algum futuro, sabe, sabe-se lá quando, né? Sabe-se lá quando é que tenha um metrô perto da minha residência. O que vai acontecer com o valor do meu imóvel e com os imóveis da região? Vai valorizar. Vai valorizar. Tá certo? Uma externalidade positiva, por exemplo, de você ter uma construção de um metrô perto da sua residência. A construção do metrô também tem algumas externalidades negativas, né? Barulho, incômodo e tal. Mas uma vez que o metrô está pronto, você vai valorizar muito o entorno. Beleza? É uma externalidade positiva. Certo? Beleza? Certo. Beleza. Então, ó, vamos começar a entender as externalidades negativas, hein? Vamos pegar o exemplo do livro aqui, o mercado de alumínio. Tá? Você tem aqui o preço do alumínio e você tem a quantidade demandada e ofertada de alumínio. Tá claro? Então, por oferta, com base no custo privado e por demanda, a gente chega aqui num ponto ótimo de equilíbrio de mercado. Tá? Esse daqui é um equilíbrio privado. São as partes negociando entre si e chegam num ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, certo? A gente viu em aulas anteriores que nesse ponto a gente vai maximizar os excedentes do consumidor e do produtor. É um ponto ótimo. Qualquer ponto aqui fora do equilíbrio, por aquela mão invisível, as partes negociando vão caminhar opa, vão caminhar para o equilíbrio. Tá claro? Mas o que acontece com a produção de alumínio? A produção de alumínio envolve poluição. Se as fábricas de alumínio emitem poluentes, poluem, certo? Esse custo do poluente não está sendo pago aqui pelas partes. Ele está afetando a sociedade como um todo. É algo que vai além do equilíbrio privado, tá certo? Tudo bem? Então, num equilíbrio geral, considerando a sociedade como um todo, eu tenho que considerar esse custo da poluição. Tenho que considerar esse custo social. está claro? O custo social da produção de alumínio ou de qualquer coisa, o custo social da sociedade vai ser igual ao custo privado ou a curva de oferta, mais um custo externo. É um custo que se está impondo para os outros. Olha só, tá? Custo privado ou a oferta, mais o custo para as pessoas afetadas adversamente pela poluição. Custo externo. Pessoas ou agentes afetados. Como que ficaria o gráfico, então? Aqui eu tenho meu ponto de equilíbrio. O que vai acontecer com o custo aqui? O custo, eu vou ter que somar um custo externo. Eu vou ter uma nova curva de oferta aqui, considerando o custo social, que é a soma do custo privado mais o custo de outras pessoas que estão sendo afetadas. tá claro? Se eu tenho uma outra curva aqui de oferta, considerando a visão da sociedade, eu tenho outro ponto de equilíbrio aqui, ó. Certo? Portanto, a quantidade ótima socialmente falando, quando a gente está falando de uma externalidade negativa, ela é inferior à quantidade ótima de mercado. Seria ideal para essa sociedade que tivesse menos produção e consumo de alumínio. Tá claro? Beleza? Agora, tem algum incentivo para as partes chegarem nesse ponto aqui? Então, ó, resumindo, hein? Quando você tem uma externalidade negativa, a quantidade ótima, ela é inferior à quantidade de equilíbrio de mercado. O ideal é que você produzisse e consumisse menos daquele bem ou serviço, porque você não está levando em conta, quando você olha só pela parte privada, o custo externo, o custo imposto para outras pessoas que são afetadas por essa negociação. Beleza? Agora, a pergunta para vocês. Esse ponto, ele não vai ser atingido automaticamente. O ponto que vai ser atingido entre a negociação, entre as partes, é o ponto de equilíbrio de mercado aqui. Como que eu faço para atingir esse ponto ótimo aqui, social? Em outras palavras, o que eu posso fazer para pegar essa curva de oferta aqui e jogar para cá? o governo pode interferir aplicando algum limite? Eu poderia regular, eu poderia falar o seguinte, galera, vou fazer uma regulação aqui para vocês, tá certo? Para esse mercado de alumínio. No total desse mercado de alumínio, vocês, players, vocês não podem transacionar mais que essa determinada quantidade aqui. Regulação. É uma forma de acertar o problema. Tá? Você regula. não pode produzir e consumir mais que essa quantidade aqui ótima. Eu fiz um estudo com os meus economistas e os meus economistas estimaram que a quantidade ótima seria essa. Então, é isso que vai. Tá? Qual que é a outra forma de a gente atingir esse ponto aqui? Uma regulação. Qual que é a outra forma? Imposto. Imposto. Você faz o seguinte, ô maluquinho, você quer poluir? Você pode poluir, mas você vai pagar você vai pagar conta. Pra cada unidade produzida, eu sei que você polui, você vai pagar um imposto. Quando você botar um imposto sobre esse cara privado aqui, ele paga a conta pela poluição, o que vai acontecer com a curva de oferta dele? Vai se deslocar pra cima. Tá claro? Você vai reduzir a oferta dele. Aí, colocando o imposto, você traz essa curvinha pra cá. Beleza? Professor, existe algum efeito em relação à demanda, por exemplo, das pessoas se tornarem mais conscientes e quererem consumir menos? Com certeza, é o que a gente chama de autorregulação. Não precisa do governo pra algumas coisas, né? Ah, entendi. Com a consciência, com o papel de ONGs, pressão popular, etc. O que você vai fazer, você não vai mudar a curva de oferta. você vai mudar a curva de demanda. Você vai consumir menos pelo produto. Então, se você tem essa demanda aqui, tá? Você vai trazer essa curva de demanda pra baixo. Aqui, ó. Aí, você atinge o ponto ótimo. Poderia ser. Tá claro? Sim. Obrigada, professor. Certo? Mas, se não acontecer nada, o equilíbrio vai continuar sendo esse. Certo. Essa quantidade ótima aqui, eu tenho que dar uma forcinha. Seja por pressão popular, seja pelas partes se conscientizando e tentando alocar recursos aqui pra eu trazer esse ponto que tá aqui pra cá. Ou seja por algum outro incentivo. Imposto, regulação. Beleza? Tá claro? Então, a nossa discussão agora é como que eu internalizo. Como que eu mitigo esse efeito dessa externalidade negativa. Então, como a gente já percebeu, eu preciso alterar os incentivos aí desse mercado. Tá claro? Pra que tanto o produtor quanto o consumidor levem em conta esse custo externo que eles estão causando nessa negociação. Tá? Tá? Beleza? Então, o que o governo pode fazer? O governo pode tentar internalizar essa externalidade colocando imposto sobre o produtor. Fala, quer poluir meu chapa? Você vai pagar. Tá claro? Pra desestimular a oferta, pra reduzir a quantidade ofertada aí. Um exemplo simples aí de gasolina. O consumo de gasolina traz algumas externalidades. Por exemplo, poluição. Tá? Então, se eu deixar as partes negociando entre elas, elas vão chegar no equilíbrio. Elas vão comercializar, por exemplo, tá? Só pra fim didático. 25 galões de gasolina, cada galão vendido a R$2,50. Esse seria o equilíbrio. Beleza? Esse seria o equilíbrio privado. Mas sabemos que eu posso ter nesse mercado externalidades negativas. Tá? Eu tenho que considerar nesse caso o custo social, que é a soma do custo privado, mais o custo externo de outras pessoas que podem estar sendo afetadas. Nesse caso, se eu tenho uma externalidade negativa, o custo social vai ser maior que o privado. Certo? E nesse caso, tá aqui o custo da poluição. O estimado em R$1 ou R$1 por galão. O problema é como que a gente faz essa estimativa, né? Aí tem que contar com a ajuda dos nossos economistas pra fazer uma estimativa de qual que seria o preço, o custo, né? Esse custo externo dessa poluição aí. Beleza? Então, o que vai acontecer? A minha curva de oferta, ela vai se... A curva de oferta, o custo social, vai estar R$1 acima do privado. Aqui é social, aqui é privado. Se eu quero contornar esse efeito, eu poderia colocar um imposto de R$1 sobre o galão da gasolina. Tá claro? Então, considerando a curva de custo social, não de custo privado, a gente chegaria num equilíbrio não de 25 galões, mas de 20. Beleza? Essa quantidade social, ótima, inferior à quantidade do mercado privado. Tá? Lembrando sempre, lembrando sempre que pra trazer essa curva privada pra cá, pra curva equivalente à curva social, eu tenho que ou regular, aí fala, cara, só pode produzir isso e ponto. Ou, colocar um imposto aqui, uma taxa, né? Beleza? Tá? Então, aqui, ó. Solução, você taxa um vendedor, se o custo da poluição é R$1 por galão, R$1 por galão, você põe imposto de R$1 por galão, e aí você, automaticamente, você pega essa curva de oferta privada, e você desloca ela R$1 por galão pra cá. Beleza? Claro, mais ou menos o que eu tô comentando, faz sentido? Sim, professor. Vamos falar um pouquinho de externalidades positivas, tá? A gente falou de externalidade negativa, vamos falar um pouquinho de externalidade positiva, que é um efeito benéfico pra outras pessoas da sua atividade. Tá claro? Beleza? Nesse caso, o custo social, ele vai ser menor do que o custo privado, ou mais fácil de entender. O valor social, a demanda social, ela vai ser maior que a demanda privada. Tá claro? A sociedade vai demandar mais daquele bem ou serviço. Beleza? Um exemplo disso é, por exemplo, o investimento em tecnologia. Porque quando a gente investe em tecnologia, esse conhecimento tecnológico que a gente tem, ele se espalha pra uma cadeia produtiva. Ele vai criar conhecimento nas pessoas, nas empresas, vai desenvolver um ambiente. Então, ele tem uma baita externalidade positiva. Tá claro? A sociedade pede mais investimento em tecnologia. A sociedade pede mais investimento no... Como é que eu vou dizer? Investimento não só no sentido financeiro, mas pede mais a... A demanda social por educação, por tecnologia, é maior que a demanda privada, vamos dizer assim. Porque tem uma externalidade positiva disso. Tá claro? A sociedade se beneficia como um todo dessa negociação. Beleza? Tudo bem? Então, olha só. As partes negociando tecnologias, né? Por exemplo, aqui, preço do robô, produção de robôs, tá? E quantidade de robôs produzidos. Então, se eu deixar a oferta e demanda, o mercado privado negociando, eu vou chegar numa quantidade ótima aí. Privado, de mercado. Só que a produção de robôs faz com que tenha uma externalidade positiva, faz com que todo o entorno, toda a comunidade seja beneficiada de alguma maneira. Tá claro? Então, a demanda social, por isso, vai ser maior que a demanda privada. Vai ser maior na magnitude do benefício. Tá claro? Se isso ocorre, você desloca a curva de demanda para cima, você aumenta a demanda, você vai ter um novo ponto ótimo. Tá? Esse é o ponto social. Então, quando você tem uma externalidade positiva, a quantidade social vai ser maior que a quantidade de mercado de equilíbrio. Beleza? Tudo bem? Agora, a pergunta que não quer calar, hein? Como que a gente faz para atingir esse nível ótimo social? Se eu não fizer nada, se eu não fizer nada, o equilíbrio vai ser o de mercado. Como que eu atingiria esse ponto ótimo social? Seria o oposto, professor? Por exemplo, reduzir os impostos para essa área? Quase isso. Qual que é o termo certo para redução de impostos? Criar incentivos? Tem uma palavrinha. Exenção fiscal? Uma palavrinha só. Sinônimo de isenção fiscal, sinônimo de redução de imposto por uma atividade específica, reconhecendo a importância social dela. Que é o oposto de taxar, né? Criar incentivos. Subsídio? Subsídio. Essa é a palavrinha chave. Subsídio. Você poderia fazer propaganda. Se a propaganda for eficaz, você desloca a demanda para cá. Está claro? Só que qual que é o problema de você fazer propaganda? Você vai colocar custo nesse cara. Certo? Aí a propaganda deveria ser do governo, né? Porque se você botar um custo na oferta, a oferta também vai se deslocar. Talvez você continue nesse ponto aqui. Está certo? Mais uma palavrinha chave aqui é subsídio. Subsídio. Você poderia reduzir os impostos para quem produz robô. O cara vai aumentar a oferta. Se ele vai aumentar a oferta, porque ele tem um subsídio, você tem uma nova oferta, talvez você atingiria o ponto ótimo. Está certo? Beleza? Então, se você tem uma externalidade positiva e quer tentar achar o ponto ótimo aqui, o que o governo pode fazer se as partes não conseguem se acertar? Se as partes não conseguem atingir o ponto ótimo social, o governo poderia estabelecer um subsídio para esse tipo de atividade. Está certo? Beleza? Tudo bem? Aqui outra forma, né? Se você tem uma atividade tecnológica, outra forma de você criar um incentivo para o cara produzir tecnologia é ter uma lei de proteção de patentes, que garante benefícios a quem investe em tecnologia. A proteção daquilo, um certo poder de mercado. Beleza? Você vai dar incentivo para quem está produzindo uma externalidade positiva no ramo de tecnologia. Certo? Beleza? Assim como a gente falou de produção, a gente pode ter externalidades negativas também positivas no consumo, né? Externalidade negativa no consumo, o valor social é menor do que o valor privado. Tá? Externalidade positiva do consumo a gente acabou de ver. Certo? Você desloca a demanda para cima. Está claro? Só, por exemplo, consumo de álcool, que vocês comentaram, né? É uma externalidade negativa não na parte da produção, mas na parte do consumo. consumo excessivo de álcool tem externalidades no entorno social seu. Está claro? Então, a quantidade ótima de consumida de álcool deveria ser menor que a quantidade demandada do mercado. O ponto é aquilo que a gente falou, né? Essas partes, ao negociarem, elas não têm noção disso. Então, para internalizar essa externalidade negativa, a gente tem que ter algum incentivo para atingir esse ponto ótimo aqui. Beleza? Externalidade positiva no consumo, a gente acabou de falar, por exemplo. Você consumir educação também tem uma externalidade super positiva. Está claro? Quanto mais você estuda, a tendência é que não só você fique bom, mas pessoas ao seu redor também fiquem bom. Você vai treinar elas, você vai inspirar elas, você vai ser mais produtivo, você vai produzir mais, a sociedade vai ganhar com isso. Tá? Então, o valor social, a demanda social por educação é maior do que a demanda privada. Beleza? Ó, um exemplo do livro, que o livro está um pouco desatualizado, eu estou com uma edição bem antiga, mas o exemplo acabou ficando super atual. Mercado de vacina contra a gripe. Certo? Tem uma oferta e demanda aí por vacinas. Está aqui o equilíbrio. Certo? Só que eu tenho uma externalidade super positiva nessa atividade. Eu tenho um benefício externo da vacinação. E esse benefício externo é de 10 reais, estimado em 10 reais por vacina. A quantidade demandada por vacina socialmente vai ser maior do que a quantidade privada, que aqui são os privados negociando, demanda privada. O que vai acontecer se o benefício externo do consumo de vacina é 10 reais? O social ele é igual ao privado mais o externo. Tá? Então, se eu quero saber o social, a curva aqui de demanda social vai se deslocar em 10 dinheiros. Vai vir para cá. Vou deslocar ela em 10. Vai vir para cá. desloquei ela em 10. Eu vou chegar em um novo ponto de equilíbrio. Então, a quantidade socialmente demandada por vacinas vai ser igual a 25 unidades. Tá claro? Tudo bem? O que o governo vai fazer para tentar chegar nesse ponto socialmente ótimo aqui de vacina? Subsídio para a produção. Tá? Professor, nesse caso, então, o preço das vacinas seria 25? Preço não. Quantidade. Ah, preço também. Preço também. Mas, então, subsidiou e ficou mais caro? Se você subsidiar, na verdade, a sua curva de... Cadê? 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 Esse cara seria a quantidade ótima, né? Para você subsidiar, você ia mexer na oferta. Você ia trazer esse cara para baixo. Você ia pegar esse cara e trazer 10 para baixo. Você ia estar aqui, ó. Esse seria o ponto. Se você subsidiar, você vai pegar a curva sua de oferta, supply, oferta em inglês. Vai pegar essa sua curva de oferta e deslocar ela a 10 reais. Seu ponto de equilíbrio está aqui, ó. Ela vai ficar, na verdade, 15 reais. Vai ficar 5 conto mais barato. certo? Certo. Certo, obrigado. Na verdade, o subsídio, ele vai afetar a oferta. Esse cara é hipotético, tá? Ele é social. É o que socialmente seria adequado de demanda. Se eu não fizer nada, o equilíbrio é esse. O que eu posso fazer? Dar um subsídio para quem produz. Se eu der um subsídio de 10 reais, que é o benefício, né? da vacina externo, eu vou trazer essa demanda aqui para baixo. Desculpa, a oferta aqui para baixo. Eu vou ter uma nova oferta. Certo? E aí, o preço de mercado vai para 15 e a quantidade demandada 25. Beleza? Deu para entender? Beleza, deu para entender. Bom, pode ser o caso, pode ser o caso que as próprias partes consigam externalizar as externalidades, internalizar as externalidades, né? Que é o caso que eles comentaram, né? Será que a sociedade mais consciente por meio da autorregulação poderia mitigar esse problema? Sim, ela poderia conseguir solucionar o problema por meio de conscientização, por meio de código de conduta social, sanções sociais, né? Conscientização, ONGs trabalhando e fazendo campanhas para internalizar potencial externalidades negativas, integração de tipos de negócio para você internalizar esse efeito e fazendo contrato entre as partes. Está claro? E aí, nesse contexto, vem o teorema de Coase. O que diz esse teorema? Ele fala o seguinte, se as partes privadas conseguirem negociar sem nenhum custo, sem nenhum problema, sem nenhum esforço a alocação desses recursos na economia, então o próprio mercado vai se resolver. Aquele que está sendo prejudicado pela externalidade negativa, ele pode negociar com quem está causando ela e eles vão se acertar. Está claro? Eles vão arrumar um jeito de alocar o recurso de uma maneira eficiente. É isso que o teorema de Coase fala. Se não tiver custo nessa negociação, as partes se ajeitam. Está claro? Está claro esse contexto? Beleza? Olha um exemplo bem simples, para a gente entender como que as partes poderiam internalizar externalidades negativas via contrato. Olha esse exemplo. O Dick, ele é o dono de um cachorro chamado Spot. Certo? Qual que é a externalidade negativa de você ter um cachorro? Principalmente se ele é barulhento. É o latido. Então, Spot faz muito barulho. Late para caramba. E o latido do Spot, ele incomoda a vizinha do Dick, a Jane. Está certo? Qual que é o resultado socialmente máximo ou ótimo aí? É o resultado que vai maximizar o bem-estar conjunto do Dick e da Jane. Está certo? resultado socialmente eficiente. É aquele resultado que maximiza o bem-estar da sociedade. Não só de quem está produzindo, mas também de pessoas externas a isso. Beleza? Tudo bem? Se o benefício, se o bem-estar para o Dick de continuar com o Spot é maior do que o incômodo causado para a Jane, o Spot fica com o Dick. Beleza? Ele fica na casa. Está clara essa intuição? se o benefício do dono do Spot em ter o Spot é maior do que o incômodo que o custo causado pelo latido para uma parte terceira, como o benefício da posse do cachorro é maior do que o custo do incômodo, o cachorro deveria continuar com o Dick. Beleza? Então, vamos ver. Segundo o Coase, se o Dick e a Jane puderem negociar, eles vão chegar em um acordo. Vamos ver. Olha só. Vamos partir do pressuposto que o Dick tem o direito de ter um cachorro, de ficar com o Spot. Certo? Então, vamos supor o seguinte, que o benefício, o bem-estar, a utilidade do Dick para ter o Spot seja de 500 mil reais ou de 500 reais. Está certo? Agora, olha o custo do incômodo do latido do cachorro para a Jane. O custo do incômodo para a Jane aqui é de 800 reais. O que vai acontecer, hein? O que vai acontecer nesse mercado aí? O benefício para o Dick continuar com o Spot é de 500 e o custo para a Jane de ser incomodada pelo cachorro é de 800. O custo é maior do que o benefício em ter o cachorro, socialmente falando. E aí, o que vai acontecer nesse mercado? O que seria o ótimo aí? O cachorro teria que ir embora. É, o cachorro vaza, né? O cachorro vaza. Como que você faria o Dick se livrar do cachorro? Porque ele tem benefício em ter o cachorro. Ele gosta do cachorro, ó. Para ele, ter o cachorro vale que, então. o que ia acontecer se as partes pudessem negociar sem esforço nenhum, sem custo nenhum? O que iria acontecer nesse mercado, hein? Conferece algum substituto para esse bem-estar do Dick? Que tipo de substituto funciona muito bem para a raça humana? Ou que tipo de incentivo funciona muito bem para a raça humana? Dinheiro. Dinheiro. Certo? Teria como. Oi? Alguém ia comentar alguma coisa? Alguém ia comentar algo? Não? Sim? Então, o que que ia acontecer, hein? O Dick vai vender o spot? Vai vender o spot. Mas ele vai vender porque ele quer? Não. Ele vai se livrar do cachorro porque ele quer? O que que vai acontecer? Para ele, o Dick não incomoda. Ele está bem feliz com o Dick. Então, ele vai vender bem mais que o Dick. por quanto que ele vai vender? Ele poderia vender por bem mais. Menos que 500 ele não entrega o Dick. Certo? Porque o Dick para ele vale 500. É o bem-estar dele. Ele precificou lá vale 500 ele ter o Dick. Por menos que 500 ele não entrega o cachorro. Qual que seria o valor máximo aí dessa transação? 800. 800. O que que a Jane ia falar para o Dick? Ó Dick, seguinte, vamos fazer um acordo aqui. não suporta esse cachorro e eu sei que você tem o direito de ter esse cachorro. Tá claro? Só que ele me perturba. Eu vou fazer o seguinte para você, ó. Eu te pago entre 500 e 800 reais que mais que isso também eu não vou pagar, né? Porque é o que me custa a minha tranquilidade. Então, vou fechar aqui, ó. Vai. Você aceita se livrar do Dick se eu te pagar 600 reais? Opa, aceito. O que você está me pagando está acima do que o spot vale para mim. Aí eu me livro do cachorro. Tá claro? Então, bye bye spot. Tá claro? Nesse caso, o que que vai acontecer? A Jane vai chegar para o Dick e vai para cá para o Dick. Vai fazer o seguinte, ó. Eu te pago até 800 reais para você se livrar do spot. Fechou? Claro. Claro, qualquer coisa acima de 500 eu aceito. Fechou. Eu me livro do cachorro. Tá claro? O que que vai acontecer? Tanto a Jane quanto o Dick com essa negociação vão ficar em melhor situação porque o Dick vai receber um valor acima de 500 e a Jane vai pagar um valor abaixo de 800. Beleza? Tá? Então, o custo da Jane vai ser menor que 800 e o benefício do Dick vai ser maior que 500. Então, tchau, spot. Você vai arrumar um novo lar. Você vai ser doado. Beleza? Quando que o síndico, o síndico, entre aspas, o governo entraria em ação aqui? Que aí teríamos um problema. Quando o custo para a Jane aqui for inferior a 500. Se o custo para a Jane do latido fosse de 300, ela ia ter que engolir o sapo. O Dick ia ficar na casa e ela não ia conseguir fazer um contrato aqui com o Dick para se livrar do cachorro. Beleza? Entenderam? Então, as partes negociando, elas conseguiram internalizar o problema. Resolveram o problema. Tá claro? Olha outro exemplo do spot aí, ó. Então, o Dick tem o direito de manter o spot. agora, o benefício para o Dick de ter o spot é de milão. Qual que é o custo da Jane por ter o spot? Os 800. Agora, o que aconteceu aqui? Eu mantive os 800 de custo da Jane por conta do latido, só que o benefício para o Dick ter o spot agora foi para mil. O que vai acontecer, hein? O que vai acontecer? Ele vai continuar com o cachorro. Pois, o spot vai ficar, né? O spot vai ficar, porque a Jane não vai conseguir comprar aqui o Dick. Porque o máximo que ela consegue ofertar, ela não vai ofertar mais que 800. O que custa o spot para ela são os 800. Só que se ela oferecer os 800, o Dick não aceita, ele vai ficar com o spot. Então, o spot fica com o Dick. Só que como que a gente faz para mitigar essa externalidade, hein? O que o Dick vai fazer para internalizar essa externalidade da Jane sem precisar chamar o síndico? Aí o Dick pagaria 200 reais para ela? Até quanto o Dick estaria disposto a pagar para a Jane? Até 1.200. Não seria a diferença? Vamos ver, não sei, vamos dar uma olhada, não sei, tá? O que está claro aqui é que o spot vai ficar com o Dick. Está claro? O spot vai ficar com o Dick. Se você quer internalizar o problema, se você quer internalizar o problema, você vai ter que pagar para a Jane aí algum valor. Está claro? Tudo bem? Eu acho que aqui ela aceitaria qualquer valor que ela estaria em melhor situação. Deixa eu ver se tem alguma intuição aqui para a gente. A Jane não estaria disposta a pagar mais do que de R$800 para o Dick. Beleza? E Dick não aceitaria menos que R$1.000 para se livrar do cachorro. Tá? Ah, então aqui, o que o Dick poderia fazer para mitigar esse problema? Ele poderia pagar até R$800 para a Jane. Está certo? Só que aqui se você pagar para a Jane, se você pagar a grana para a Jane, o Dick vai piorar a situação dele. Tá? Mas você poderia pagar um valorzinho para a Jane aqui, só que você estaria transferindo o bem-estar do Dick para a Jane. Pode ser. você não pagaria mais que milão, mas você poderia pagar para a Jane aqui, Jane, eu te pago R$800. Eu me tiro o seu problema e sobra para mim R$200. Beleza. Está claro? Poderia fazer isso sim. Mas aqui, a situação é que o spot fica na casa. Tá? Porque o benefício vai exceder o custo. Então, o spot fica. As partes vão negociar e vão chegar em um acordo. Potencialmente, o Dick vai pagar alguma coisa para a Jane. Beleza? Certo? Terceiro exemplo. Terceiro exemplo não é o Dick que tem direito em ficar com o cachorro, hein? Não é o Dick que tem direito em ficar com o cachorro. É a Jane que tem direito de paz e tranquilidade. Certo? Se aqui é o Dick é o Dick que tem o direito de ficar com o cachorro. Aqui é o contrário. A Jane tem o direito de paz e tranquilidade. Está claro? Então, você não pode importunar o seu coleguinha, seu vizinho. Beleza? Então, a gente sabe que nessa situação o ótimo social é o Dick ficar. porque o benefício dele ficar é maior que o custo a terceiro... Aí sim, se a Jane tem que ter garantido o seu direito de paz e tranquilidade, nesse caso, para garantir o direito de paz e tranquilidade para a Jane, aí sim o Dick deveria pagar para ela algo entre R$ 800 e R$ 1.000. Porque ele não pagaria mais que R$ 1.000 e a Jane não aceitaria menos que R$ 800 para que o Dick ficasse. Está claro? aqui quem manda é a Jane. Certo? Porque se a Jane reclamar, o Dick vai ter que se livrar do cachorro. Porque ela tem o direito legal de paz e tranquilidade. Dito isso, aí o Dick vai pagar alguma coisa para a Jane, algo entre R$ 800 e R$ 1.000 para a Jane ter esse direito de paz e tranquilidade e ela vai ficar feliz. Porque ela teve sua externalidade internalizada. Ela está recebendo essa compensação. Beleza? Estou compensando o seu incômodo aqui com grana. Estou te pagando. Beleza? Tudo bem? Entenderam o contexto ou não entenderam o contexto? Certo? Então, nesses três exemplos, o mercado se ajeita. Por quê? Porque o mercado consegue negociar sem barreiras, sem custo nenhum. A Jane vai lá, toca a campanha do vizinho, eles vão conversar, vão negociar. Agora, quando que esse acordo não... Quando que a gente teria problema em fechar esse acordo? Quando que o mercado privado não vai ser eficiente para resolver esse problema das externalidades? Pega no caso da Jane e do Dick aí. Quando que poderia ter problema para eles fecharem o acordo? E aí? E aí? Em que situações o mercado privado não vai alocar bem os recursos? Em que situação o mercado não vai conseguir funcionar para resolver esse problema da externalidade, de eu internalizar ela? O que vocês acham? Se as partes não conseguirem negociar entre elas? Verdade. Você pode ter custo de transação nessa operação. Por exemplo, vamos supor, pode ter dois casos aí. Uma que a Jane não consegue comunicar com o Dick. Certo? Tem um custo nessa transação. Quando os custos de transação, ou seja, os custos das partes negociarem, chegarem ao acordo e cumprir o acordo são muito altos, elas não conseguem chegar no acordo. Está claro? E talvez a solução privada não seja ideal. Ou pode ser o caso do Dick, do esporte que está incomodando todo o bairro. Pô, não dá para o Dick negociar com todo o bairro. Tem um alto custo aqui de coordenação e de transação nessa negociação. Já era. Tá? E pode ser o caso de você ter também questões pessoais envolvidas, né? Teimosia das partes. Porque aqui, aqui você não tem custo de transação. Aqui você só não chegaria num acordo se tivesse algum problema entre as partes. Alguma teimosia, alguma questão pessoal. mas tem situações que, como vocês disseram, tipo poluição. Pô, tem um alto custo de transação para resolver o problema. Tem muitas partes envolvidas. Como que a gente pode coordenar essa negociação? Dificílimo. Então, nesse caso, as soluções privadas nem sempre vão funcionar. E aí, quando a solução privada não funciona, o governo tem que entrar. certo? Para tentar resolver. Tudo bem? E aí, a gente pode ter políticas de controle. Políticas de controle vão regular. Eu vou fazer regulamentação. Regulamentação direta. Então, por exemplo, se uma empresa polui, igual vocês falaram, fala, cara, você não pode, você pode poluir até tal patamar. Mais que isso, você não pode poluir. Você estabelece níveis máximos aí de emissão de poluentes. ou para a sua externalidade. Você exige que todo mundo seja vacinado no caso de uma externalidade positiva, por exemplo. Tudo bem? Você regula. Você controla o comportamento diretamente. agora, você pode fazer políticas de incentivos que geralmente são melhores. O que você pode fazer? Políticas com base no mercado para oferecer incentivos que as partes aloquem os recursos eficientemente. Você pode colocar um imposto ou uma taxa para controlar externalidades negativas. Você tem uma externalidade positiva, você pode oferecer um subsídio. tudo bem? Para internalizar uma externalidade positiva ou ainda, quando a gente fala de uma externalidade negativa, você pode conceder licenças de poluição negociáveis. Tipo, que existe, né? Você tem licenças aí para emitir CO2. Está claro? E essas licenças elas são negociáveis entre as empresas. Está certo? Vamos entender isso melhor. Taxas e impostos corretivos, também chamados de imposto de pigu. Porque quem veio com esse conceito de eu conseguir internalizar uma externalidade com uma taxa impondo custo para o produtor foi o economista Arthur Pigu. Está certo? Isso que a gente chama de um imposto ou uma taxa corretiva. E se ele for efetivo, essa taxa, esse imposto corretivo tem que ser igual ao custo externo, o custo das outras pessoas que não estão envolvidas diretamente com a transação. Está claro? O grande ponto é como que a gente estima esse custo externo. Tudo bem? Então, qual que é a lógica de eu colocar uma taxa ou imposto? É eu cobrar de quem está produzindo a externalidade para que ele pague a conta. Está claro? Para fazer com que quem esteja produzindo o ofertante leve em consideração os custos sociais daquilo que ele produz. Não só os custos privados. Você está, de alguma forma, quando se coloca uma taxa ou imposto corretivo, tentando alinhar interesses privados com interesses da sociedade. Tudo bem? Para que os executivos privados levem em conta esses efeitos potenciais negativos que ele vai causar com a sua decisão, com a sua operação na sociedade. Beleza? O oposto disso, quando a gente tem externalidades positivas, é o crescimento de subsídios. Tudo bem? Há um exemplo aqui. A nossa reforma tributária tem isso. É o que é chamado no mercado de imposto do pecado. Você vai aumentar a taxação para produtos, por exemplo, qualquer proposta, produtos que tenham mais potencial de externalidade, seja no consumo, seja na produção, negativo. É bem comum isso no mundo todo, ter essa taxa corretiva. É muito comum. Produtos que potencialmente têm uma externalidade negativa, na prática, eles são mais taxados. Tipo combustíveis, fósseis, bebidas, cigarro. Certo? Eu tenho externalidade negativa social, são mais taxados para fazer com que quem está produzindo paga a conta. Que leve em consideração isso. Certo? Beleza? Bem comum aí. Vamos entender o impacto da regulação e do imposto corretivo, o imposto de pigu. O que é melhor, se eu quero controlar a emissão de poluentes? Eu estabelecer uma regulação ou colocar um imposto sobre a poluição? E aí? O que vocês acham? O que seria mais eficiente para eu reduzir a emissão de poluentes? Eu taxar a poluição ou regular? Eu acho a regulação. Por quê? Porque a pessoa pode pagar os impostos, ainda assim e continuar lançando poluentes. Agora, a regulação não poderia passar de valor. Verdade. Se você é uma empresa que emite muito poluente, portanto, pagaria muito imposto sobre isso, seu lucro cairia muito. Qual é o incentivo que você teria em relação a isso? Você como proprietário gestor da empresa, então, você emite muito poluente, certo? Então, você tem um imposto sobre a quantidade de poluentes ou sobre o produto que você produz. O que você vai acabar fazendo? Vai diminuir a oferta, vai diminuir a produção. Ou você vai fazer o quê? Você diminui a produção, você quebra, porque você vai continuar poluindo, vai continuar pagando imposto e vai vender menos. Quebrou. O que você vai ter um incentivo para fazer? Se eu estou taxando só poluição. E aí? Você incentiva a pessoa parar de poluir. Verdade. E você coloca um teto para a poluição? Não, né? Independente do nível que ela está de operação, ela sempre vai ter a tendência a poluir menos. Está claro? Porque ela sempre vai pagar o imposto sobre aquilo que ela polui. Então, é um incentivo permanente ela continuar reduzindo a poluição dela. Beleza? Qual que é o problema da regulação? Estabelecer um limite. Qual que é o problema de... Não é problema, né? É legal se regular também. Na verdade, os governos, eles adotam os dois juntos. Eles regulam e eles podem taxar, fazer as duas coisas juntas. Mas qual que é a desvantagem da regulação vis-à-vis do imposto? Essa é uma medida boa e essa é uma medida boa. Mas qual que é a pequena desvantagem da regulação vis-à-vis do imposto? É porque com o imposto você gera uma reia você conseguir tentar reverter os impactos da poluição. Certo? Verdade. O efeito vai ser vai ser similar, né? Um, o cara vai reduzir a poluição e o outro, o cara vai reduzir a poluição e vai te gerar renda. Certo? Para você pagar os efeitos negativos dessa poluição. Qual que é o outro ponto de regulação aí que para a eficiência de uma redução de poluição ele fica um pouco limitado? Quando você estabelece um limite aqui, estabelece um limite, você não pode poluir mais que isso, você não pode emitir mais CO2 que tanto. E aí? Você promove ineficiência no mercado limitando a oferta? Por que? Falando de poluição, por que teria uma leve ineficiência aqui? Por que eu poderia ser mais eficiente? Porque ao estabelecer um limite de poluente de emissão de CO2 eu poderia achar uma solução melhor que isso? Lembrando, a gente vai fazer os dois. Os governos geralmente regulam e taxam. Mas e aí? Se eu só regulasse, qual que é o problema ou qual que é a limitação de eu estabelecer esse teto aí de poluição? E aí? Alguma empresa em sua consciência operaria abaixo do teto? Vamos supor que o estágio inicial, né? Um governo, olha só o que eu estou comentando, é o seguinte, um governo, ele nota que uma determinada empresa, vou pegar uma empresa específica, depois a gente extrapola para a economia, uma determinada empresa está poluindo muito, certo? O que eu posso fazer? Ou taxar o poluente, taxar a emissão, ou posso estabelecer um teto. Então, meu filho, você não pode emitir mais do que isso daqui de CO2. Certo? Regulação, você vai ser multado se você emitir mais. Está claro? O que essa empresa vai fazer? Ela vai procurar reduzir a poluição dela até esse limite. Ela vai ter incentivo em reduzir mais a poluição dela? Não. Não vai. Ela vai parar aqui. Ela não vai ter incentivo econômico de reduzir mais a poluição dela. Certo? O imposto não. O imposto, como é algo sobre os poluentes, sobre a quantidade produzida de poluente, você sempre vai ter um incentivo a sempre estar reduzindo a sua quantidade de poluente emitida. Está claro? Então, esse imposto corretivo, essa taxa de PIGU, ou imposto de PIGU, ela tende a ser um pouco mais eficiente. Tudo bem? Tranquilo? Então, aquelas empresas que conseguem reduzir sua poluição a baixo custo, eles vão fazer isso. Eles vão reduzir bastante a poluição para pagar menos imposto. O problema está com empresas que têm um alto custo para reduzir a poluição. Aí já era. Se eu tenho um alto custo para reduzir minha poluição, aí talvez eu aceite pagar imposto. O que é bom, porque você gerou renda para o governo cobrir os gastos negativos, as externalidades negativas da poluição. então o imposto ele tende a ser mais eficiente para controlar o problema. Tudo bem? A regulação não. A regulação ele vai obrigar todas as empresas seguirem um determinado nível. Então as empresas não têm incentivo em nenhum em baixar mais a poluição do que esse determinado nível. Empresas que poderiam facilmente com baixo custo de reduzir a poluição, reduzir ainda mais a poluição, não vão reduzir. tá claro? E talvez empresas que têm um alto custo de reduzir a poluição elas saiam do mercado. Certo? Beleza? Em geral o governo vai fazer os dois, né? Ele vai regular e também vai colocar taxa sobre a atividade. Entenderam a lógica? Ou não entenderam a lógica? Faz sentido ou não faz sentido para vocês? Fez sentido, professor. Entendi. Beleza? Tudo bem? Então, impostos corretivos ou taxas corretivas geralmente eles são melhores aí para o meio ambiente. Tá claro? Porque ele dá para as empresas um incentivo constante para elas continuarem sempre reduzindo a poluição. Então, quando uma empresa vai reduzir a poluição, a empresa vai reduzir a poluição dela quando o custo de produzir a poluição for inferior ao imposto. se ela tem que pagar mais imposto do que o custo que ela tem para reduzir a poluição, o que ela vai fazer? Eu não vou pagar mais imposto, eu vou reduzir a poluição. Agora, tem empresas que vão, que tem um alto custo para reduzir a poluição, aí elas preferem pagar o imposto, o que é bom, porque dá grana para o governo. Tudo bem? Beleza? E aí é o que a gente comentou, né? Se eu estabelecer um limite, fazer uma regulação lá que eu estabeleça um limite, um nível especificado, as empresas não têm muito incentivo em baixar daquele nível não, tá certo? Estou falando do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, marqueteiro, sim, né? Você está fazendo algo além do que a lei, do que a norma te fala, né? Do que a regulação te obriga. te obriga. Olha um exemplo aqui, ó, para a gente entender o que a gente está falando, tá? E aí a gente já se encaminha para o final da primeira parte da aula. A gente tem duas empresas, a Acme e a US Electric, ou USE, tá? Elas operam usinas de carvão, obviamente isso aqui emite poluentes, não tem como, tá claro? Cada empresa, elas emitem 40 toneladas cada de dióxido de enxofre por mês, tá? Então, ao todo, as duas emitem em conjunto 80 toneladas por mês de dióxido de enxofre. Beleza? Qual que é a meta do governo? A meta do governo é reduzir a emissão de enxofre em 25%, passar de 80 toneladas por mês para 60 toneladas por mês, tá? Então, uma redução de 20 toneladas por mês no mercado, tá claro? Beleza? Olha só, outra informação importante, quanto que custa para cada uma das empresas reduzir suas emissões? a Acme, para reduzir suas emissões, ela tem um custo, vai ter que melhorar a sua operação, vai ter que fazer investimentos, e o custo é de R$100,00 por tonelada de poluente reduzido, tá? A IOSI, a IOS elétrica, ela é menos eficiente, ela gasta R$200,00 por tonelada para reduzir os poluentes, tá claro? Beleza? Então, talvez, a Acme esteja mais disposta a fazer redução de poluente, porque ela é mais eficiente para reduzir poluentes, se ela for taxada, tá claro? Então, vamos pela primeira opção aqui, regular, não vou taxar por enquanto, eu vou regular, então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma norma, norma no mercado, cada empresa que opera nesse mercado, vai ter que reduzir suas emissões em 25%, tá claro? Norma, lei, regulei, estou controlando os agentes diretamente, certo? Então, o que vai acontecer? Cada uma dessas empresas vai ter que reduzir 25% das emissões, cada empresa vai ter que reduzir 10 toneladas, tá claro? A Acme, o custo dela para fazer essa redução vai ser 100 reais por tonelada vezes 10 toneladas, milão. A USI, ela vai gastar 200 reais por tonelada vezes 10 toneladas, vai gastar 2 mil. Então, o custo total desse mercado para reduzir a emissão em 25% é de 3 mil dinheiros, beleza? Deu para entender? Fez sentido? Então, regulando, regulando, eu bato essa meta gastando 3 mil reais, tá certo? Vamos ver uma segunda opção. A segunda opção que eu vou oferecer para as empresas, eu não vou nem taxar, eu vou emitir licenças de poluição. Tá claro? Eu não quero trazer meus poluentes de 80 para 60 por mês? O que o governo pode fazer, hein? Eu vou emitir no mercado 60 licenças para poluir. Cada licença te dá o direito de emitir uma tonelada a mês. Se você tem esse papel, você tem essa licença, você tem o direito de emitir até uma tonelada por mês, tá certo? Se você não tem licença, você não pode poluir. Tá claro? Beleza? E cada empresa vai receber 30 licenças cada. a empresa Acme vai receber 30 licenças, vai poder emitir até 30 toneladas, 75%, né? E a empresa US Electric vai emitir 30 toneladas. Certo? Vai ter licença para emitir 30 toneladas. Tudo bem? O que as empresas podem fazer, hein? Elas podem negociar, comprar e vender essas licenças entre si. tá claro ou não tá claro? O contexto geral? Tá claro ou não tá claro o contexto geral? Beleza? Tá claro. Qual que é o preço de cada licença? 150 conto. Por oferta e demanda, cada licença para poluir custa no mercado 150 dinheiros aí. Então, se eu quiser comprar licença para poluir, eu vou pagar por licença 150 reais. Tá claro? Qual que vai ser o custo da redução considerando que a Acme vai utilizar 20 licenças, certo? E vai vender, vai sobrar 10, né? Ela vai usar 20 licenças e vai sobrar 10, não vai? Esses 10, ela vai vender para a US Electric. Qual que vai ser o custo disso? Vamos ver, vamos calcular. Tá claro? Qual que vai ser o resultado para a Acme? A Acme, ela vai vender 10 licenças para a US e cada uma por 150. Então, entrou caixa 150 vezes 10 licenças que ela vendeu, entrou 1 em 500 de caixa para ela. Tá certo? O que que ela vai fazer? Sobrou 20 licenças para ela, não sobrou 20 licenças? Ela vai usar essas licenças e vai emitir os poluentes com base nessas licenças. Tá claro? Beleza? Tudo bem? Então, aqui você emitiu emissão de 20 toneladas de poluentes. Tá claro? Tudo bem? Só que essa empresa, quanto que ela emite por mês? Ela não emite 40 toneladas por mês? Para passar a emitir 20, ela vai ter que reduzir 20, não vai ter que reduzir 20? Quanto que ela vai gastar para reduzir 20 toneladas? Ela gasta 100 por tonelada para reduzir a emissão. Certo? Beleza? Então, o gasto dela para reduzir a sua emissão é de 2 mil dinheiros. Qual que é o resultado líquido dessa emissão para, dessa redução para Acme? A Acme, então, ela passou de 40 toneladas emitidas para 20 toneladas emitidas. Certo? E para essa redução, ela teve que gastar líquido R$ 500, está certo? R$ 2 mil de saída, mais R$ 1,5 de entrada, então, o custo líquido disso foi R$ 500, beleza? E para outra empresa, para a USI? Para a USI, ela vai comprar 10 licenças da Acme. Por que ela vai comprar licença para poluir? Porque para ela, reduzir a poluição é mais caro. certo? Então, compensa mais ela comprar licença para poluir no mercado, ao invés de gastar R$ 200 para reduzir a sua emissão. Então, ela comprou 10 licenças da Acme e pagou R$ 150 por cada, então, saiu R$ 1,5 de caixa aqui para comprar licença para poluir, está claro? E aí, o que ela vai fazer? Ela já recebeu 30 licenças do governo, recebeu 30 licenças do governo, mais 10 licenças que ela comprou, ela pode emitir os 40 de poluentes que ela costuma emitir. A empresa e o SI, ela não vai reduzir a poluição. só que ela vai pagar R$ 1,5 pelas licenças que ela comprou, está certo? Qual que é o custo combinado, dos dois aqui? Qual que é o custo geral da economia aqui de emissão? Então, o meu mercado, eu consegui reduzir a meta de 20 toneladas por mês, a qual custo? R$ 2.000. Qual proposta é mais eficiente? Regular? Reduzir a emissão em 20 toneladas, gastando R$ 3.000? Ou emitir licenças negociáveis? Reduzir as 20 toneladas, gastando R$ 2.000? As licenças. As licenças são mais eficientes. Está claro? Qual que é o problema das licenças? Tem um problema, não é um problema, é um debate. Não é um problema, é um debate. É um debate social, é um debate moral. Não é estranho você emitir licença para permitir poluição? É estranho, professor. É estranho, né? Está permitindo poluir. É, exato, eu estou permitindo você fazer, entre aspas, uma coisa ruim. Está certo? Entre aspas, porque às vezes essa coisa ruim é inevitável, ou é inevitável ou ela pode ser corrigida. Mas é estranho, tem um debate moral, sobre esse ponto de licenças aí, tá? Então, exatamente nesse ponto, né? Muitos ambientalistas argumentam que ninguém deve ser capaz de negociar, comprar o direito de poluir. O meio ambiente não tem preço. Então, é um debate que a turma tem aí no mercado. Está claro? Mas, num ponto de vista econômico, o que você está fazendo ao colocar licença, você está tentando compensar, né? O que você está fazendo? Você está impondo o custo para quem é menos eficiente e você está dando algum benefício para quem é mais eficiente. Está claro? Tudo bem? Então, licenças negociáveis para poluir, ela permite a transferência voluntária do direito de poluir. Tem um preço pelas licenças, certo? Em algum momento, vai ter um mercado secundário para essas licenças. As próprias empresas vão negociar licença de emissão de CO2. Tem valor isso daí, está claro? Empresas que têm baixo custo para reduzir a poluição, por exemplo, aqui quem tem baixo custo para reduzir a poluição é a Acme. Empresas que têm baixo custo para reduzir a poluição, o que elas vão tentar fazer? Como é barato para elas reduzirem a poluição, elas vão reduzir a poluição e vão ter ganho vendendo suas licenças. Certo? Agora, empresas que têm um alto custo para reduzir a poluição, já era, né? Que é outro exemplo aqui, a USP tem um alto custo para reduzir a poluição. O que ela vai fazer? Ela vai acabar comprando essas licenças. Tudo bem? E aí, o resultado de mercado vai acabar acontecendo que a poluição vai acabar se concentrando nessas empresas que têm um custo mais alto para reduzir. Aqui, nesse nosso exemplo, a empresa que é mais eficiente para reduzir a poluição, que é a Acme, ela vai emitir 20 toneladas. Essa empresa que é menos eficiente, para reduzir a poluição, ela vai emitir 40 toneladas. Então, quando a gente introduzir licenças, vai acabar a tendência que aconteça um pouco isso. Empresas que são eficientes vão reduzir muito a poluição. Empresas que não conseguem ter um custo baixo para reduzir a poluição, elas vão acabar comprando essas licenças de quem é mais eficiente. Beleza? E aí, a questão moral que a gente já comentou, é um debate. tem gente que é a favor, tem gente que é contra as licenças, mas é um meio de você corrigir o problema, de você mitigar o problema. Tá claro? Beleza? Entenderam o papel das licenças corretivas? As licenças corretivas, elas vão se comportar igual um imposto. O efeito de uma licença corretiva, desculpa, de uma licença negociável no mercado é muito similar a de um imposto, tá certo? Tudo bem? Beleza? Então, vamos para a última parte dessa primeira parte da aula. Vamos entender esse contexto aqui. Na verdade, quando a gente fala de poluição, tem uma certa demanda, tem uma certa demanda, por incrível que pareça, das empresas por poluir. Certo? Aqui a gente tem a quantidade de poluentes, e aqui a gente tem o preço. Tá claro? Quanto maior for o custo para ela em poluir, menos demanda uma determinada empresa tem por poluir. Tá claro isso daí? Se eu colocar um alto custo para ela pelo fato dela poluir, ela vai ter pouca demanda por poluir isso. Beleza? Tudo bem? Então, é isso que a gente está falando aqui. A demanda das empresas pela capacidade de poluir é uma relação negativamente inclinada do preço dos poluentes. Beleza? O que acontece quando a gente põe um imposto, um imposto ou uma taxa corretiva? Quando eu coloco um imposto ou uma taxa corretiva, eu dou para a empresa o preço do poluente. Então, é o seguinte, minha filha, você vai ter o preço aqui, já estou te dando o preço. Você vai poluir isso. Beleza? Está claro? Acho que aqui é o contrário. Aqui é o preço e aqui é a quantidade. Está aqui o preço. Esse é o imposto aqui. Está aqui o imposto que eu vou te colocar. O imposto vai funcionar como se fosse o preço do poluente. Quando se estabelece um imposto ou uma taxa, automaticamente as empresas vão ter uma demanda por poluísta. Está claro? Agora, o que acontece com as licenças? Com as licenças, a gente vai continuar tendo a demanda por poluentes, preço e quantidade. Certo? Agora, as licenças negociáveis, eu não vou impor um preço para o cara igual ao imposto. Nas licenças negociáveis, o que eu vou estar fazendo, eu vou restringir a oferta para poluir. Licenças negociáveis funcionam como uma curva de oferta. Então, quando eu coloco uma licença negociável, eu coloquei uma oferta para poluir. Está claro? O efeito é o mesmo. Só mudei a forma. No imposto, eu estou colocando um preço para poluir e nas licenças negociáveis, eu estou colocando uma oferta para poluir. O efeito é o mesmo. O equilíbrio vai ser, se eu acertei na conta, fizer a conta certinha e coerente, o efeito vai ser a mesma quantidade a ser poluída. Beleza? Tudo bem? Qual é a dificuldade disso tudo? No papel, no PowerPoint, a gente aqui na aulinha, é fácil falar. A grande dificuldade disso para o nosso mercado, primeiro, tem um monte de interesses aí no meio dessa discussão toda. Não vou nem entrar no mérito aqui. Está claro? E o outro ponto é o seguinte, como que eu estimo a curva de demanda para poluir? Como que eu calculo o custo social da poluição? Se eu tiver uma boa noção de quanto que eu, como que eu consigo precificar as coisas, como que eu consigo desenhar essa curva de demanda, eu consigo saber qual que é o imposto ideal. Eu consigo saber qual que é a oferta ideal que eu tenho que oferecer de licenças. Está claro? Mas essa diferença conceitual tem que entender. O imposto, ele vai levantar um preço. Ele vai colocar um preço. Está claro? Quanto maior o imposto que eu colocar aqui, menor a quantidade demandada. está claro? Beleza? Se eu colocar um imposto alto, um imposto aqui, a quantidade demandada vai ser menor. Já o sistema de licenças, eu estou mexendo na curva de oferta para poluir. Eu estou oferecendo uma oferta para o mercado para poluir. Está claro? O efeito vai ser igual, mas com formas diferentes. Está? Então, se eu quero atingir meus objetivos, eu tenho que saber fazer conta bem feita. Tem que tentar estimar essa curva de demanda para poluir e o custo social da poluição. Beleza? Aqui o que a gente acabou de desenhar no slide anterior, mas mais bonitinho aqui, tá? Então, quando tem um imposto corretivo, um imposto de pigu, é como se eu estabelecesse um preço aqui para a curva de demanda. Tá? Já quando a gente está emitindo licenças para poluir, é como se eu estivesse oferecendo uma curva de oferta para poluir. O efeito vai ser o mesmo, a quantidade vai ser o mesmo, só um mecanismo diferente. Beleza? Então, o imposto estabelece o preço e as licenças estabelecem a oferta. Tá? Tudo bem? E cruzando a oferta de licenças com demanda, né? A gente tem o preço de cada licença, né? e a quantidade ótima aí a ser poluída. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então, para fechar, então, para fechar, fazer um intervalo. Quando uma transação entre comprador e vendedor afeta diretamente um terceiro, classicamente, esse efeito é chamado de externalidade. Então, a gente tem um equilíbrio de mercado. Se esse equilíbrio aqui, nessa transação, eu afetar de forma positiva ou negativa outras pessoas, outros agentes, eu tenho uma externalidade. Essa externalidade, ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Ela vai ser negativa quando o efeito colateral dessa transação é negativo nas outras pessoas. Tá? Nesse caso, quando eu tenho uma externalidade negativa, a quantidade socialmente ótima do produto ou do serviço vai ser menor do que a quantidade privada em equilíbrio aqui. já quando eu tenho uma externalidade positiva, por essa operação, por essa transação, eu tenho efeitos benéficos em terceiros, a quantidade socialmente ótima, ela vai ser maior do que a quantidade de equilíbrio. Tudo bem? E como que eu internalizo as externalidades? As negativas, você pode regular, você pode fazer um imposto ou taxa corretiva de PIGU ou você pode emitir licenças negociáveis. Certo? E as externalidades positivas, hein? Então, funcionalidades positivas, você pode oferecer subsídios. Está claro? Obviamente, você vai fazer isso como governo, como órgão público, se as partes, se o mercado privado não conseguir resolver o problema. Lembra que o teorema de Coase, ele diz que se as pessoas, se as partes puderem negociar sem nenhum custo de transação, certo? Sem custo algum, sem um custo de transação, elas vão chegar num acordo eficiente e vão ficar em paz. Está claro? Quando elas não conseguem negociar e chegar num acordo, seja porque você tem custo de transação, seja porque você tem teimosia ou problemas pessoais, ou seja porque você tem problema de coordenação que tem muita gente envolvida, aí o governo vai ter que entrar em ação para tentar corrigir e internalizar as externalidades e aí ele pode, para as negativas regular, colocar imposto ou licença ou para as positivas oferecer um subsídio. Beleza? Até aí? Beleza, professor, tranquilo. Então, até mais.